De fato, eu considero que é um equívoco nós estabelecermos um valor para a eleição municipal no parâmetro de uma eleição geral para presidente, governador, senador e deputados. O mais correto, na minha opinião, seria o valor da última eleição municipal, que foi em 2020, fazer as devidas correções, as devidas adequações e definir um valor que ficaria bem abaixo desse valor definido. Mas eu quero dizer que, embora essa seja a minha posição publicizada, uma posição que eu manifestei, inclusive, aos deputados, aos senadores, vale a vontade da maioria. Nós temos que respeitar essa vontade da maioria em diversas situações. A força do Congresso Nacional, de fato, está no seu colegiado, não na vontade individual dos parlamentares. Nós temos que respeitar isso. E, obviamente, nos cabe agora, diante desse cenário, buscar alternativas de aprimoramento. Eventualmente, ter no Brasil uma lei que possa ter uma disciplina sobre a aplicação dos fundos eleitorais, para não ficar dentro de discricionariedade de comandos partidários, para que todos, efetivamente, possam ter acesso a isso. Eu considero que esse valor precipita muito a discussão da volta do financiamento privado, de pessoas jurídicas, que havia sido suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, numa ação da Ordem dos Advogados do Brasil. E precipita, inclusive, uma reflexão sobre as eleições no país, o custo delas para o Brasil, em todos os sentidos. Então, eu considero que as discussões sobre o fim da reeleição, o mandato de cinco anos, a coincidência de mandatos, já temos menos eleições, tudo isso acaba sendo fortalecido com uma decisão de um fundo eleitoral nessa monta. Eu repito que respeito, mas, naturalmente, que isso gera consequências de reflexões para o Brasil no ano de 2024. Eu considero que nós iniciaremos 2024 com esses desafios, especialmente nessa questão do sistema eleitoral e do sistema político no nosso país.